Olá, olá, pessoal! Hoje eu vim conversar com vocês sobre o sétimo mês do Matheu e o oitavo mês do Matheu. O Matheu tá aqui, a cabecinha, gente. Vai ter que ser assim, no meio da bagunça, improvisado aqui no chão da sala. Tem bagunça aqui, tem bagunça ali. Mas eu já tô atrasada com o diário do bebê. E... Então, eu vou fazer esses dois meses juntos, tentar falar, assim, o mais importante. E o Matheu tá aqui no chão. Se eu não fizer assim, gente, pra eu me arrumar. Eu até não tô arrumada, ó, cabelinho amarrado, do jeito que deu pra tá. Porque se eu for esperar me arrumar, assim, eu acabo não conseguindo gravar. Então, vamos lá. Com sete meses, o Matheu teve nascimento de dois dentinhos. Vem contar aqui pro pessoal. Teve nascimento de dois dentinhos de cima. Porém, não foi os dentes esses dois. Foram esses daqui, ó. Os do ladinho. Eu não sei nem o nome. É... Ele já tinha os dois de baixo, que nasceram com quatro meses. Ele tá querendo pegar o celular. Que nasceu com quatro meses, os dois de baixo. E daí, os primeiros de cima foram esses do ladinho aqui. Nasceram com sete meses. E... E toda vez que tava nascimento no Matheu, eu não sei como que é aí com o bebê de vocês. E toda vez que tá pra nascimento nele, ele vai mamar e me morde, gente. Toda vez. Quando ele me morde, pode saber que tá a panacendente. Aí, ele fica com muita coceira e ele acaba mordendo. Então, já levei algumas mordidas. Teve uma até que chegou a machucar. E... Mas, então, é... Nasceram esses dois dentinhos com sete meses. E... Com sete meses, ele falava Tata, né? É... Tata, tá, tá, tá. Que até então não era pra chamar ninguém. É só porque ele aprendeu a falar essa silabazinha e ficava falando o tempo todo. O Matheu não está querendo engatinhar. É... Não gosta de ficar de bruxo. É... Eu até fui ver o diário do bebê do meu outro filho, né? Do Lourenço. Com sete meses, o Lourenço também não engatinhava. Tem algumas coisas bem diferentes, assim. Eu já fui querer comparar um filho com o outro, né? Claro que cada bebê se desenvolve de um jeito, né? A gente sabe que é assim. É... Mas o Matheu, ele não gosta de ficar de bruxo. Ele está tendo essa dificuldade de... Eu estou tendo essa dificuldade com ele de não gostar. Desde pequenininha, a gente coloca. Até tem aqui no canal, quando eu falei. Ele, com 18 dias, gente, ele já fazia aquele tummy time. Ele já erguia o pescocinho. E eu colocava todos os dias, sempre fazendo tummy time. E ele chegou num momento que começou a não gostar, chorar, chorar, chorar. E não queria ficar mais de bruxo. E com sete meses, ele começou a levantar em pé nas coisas. No carrinho dele, carrinho... Desses carrinhos de... Não é carrinho de bebê. Carrinho mesmo. Com volantinho. Ele segura no volante, ficava de pé já com sete meses. Segurava na gente, assim, pra levantar. Gostava de ficar andando pela casa, segurando na mão da gente, sabe? Mas o bruxo, ele não queria ficar. E eu sei que é importante, a pediatra já falou pra mim, que não é bom pular fases, né? Que é bom que a criança engatim, porque a parte de engatinhar ou ficar de bruxo desenvolve aqui toda... Fortalece toda essa musculatura aqui pra ele poder fazer tudo. E até, no caso, quando começar a andar, até saber cair. É por isso que é muito importante engatinhar primeiro, que daí a criança cai e já põe a mãozinha pra não despencar e não se machucar o tempo todo. Porém, o Matheus até agora não demonstra interesse e não está querendo engatinhar. Sobre, acho que do sétimo mês, gente, falando bem resumido, foi isso. Foi os dentinhos. Ó, já levantou em pé aqui de novo. É, questão de alimentação, ele se alimenta bem, né? Com, eu sei que com nove meses, né, que é, pode fazer as receitinhas. Mas frutinha, arroz, feijão, comidinha, tudo, ele está se alimentando bem. Né, filho? Conta pro pessoal. É, você está querendo se tornar meu vídeo, né? Ó a mãozinha. Ó a mãozinha. A mãozinha. Então, gente, questão de peso e altura com sete meses, ele estava por volta de oito quilos e cem gramas e altura sessenta e nove centímetros e meio, que ele estava com sete meses. Aí, com oito meses, logo que ele completou oito meses, já ali, completou oito meses, passou uns dois dias, ele já começou a falar mamã. Foi a primeira palavrinha dele, assim, com intenção, né? É, fiquei toda faceira. É, e foi pra me chamar. Aí, toda vez que ele queria vir comigo, ele ficava mamã e ficava fazendo assim com a mãozinha. Se ele ia com o pai dele e queria vir comigo, ele falava mamã. Se eu saía de perto dele, ele começava a chorar, chamando mamã. Aí, né, meu amor? Duas semanas depois, né, que ele falou mamã, ele falou papá. E daí também chamou o pai dele. E também chamou o pai dele, daí, de papá. Pausa pro mamar. Então, tá aqui o neném mamando. Então, aí, gente, que eu tava falando com vocês com oito meses, né? Ele falou mamã e falou papá. Com oito meses também, ele teve nascimento de mais dois dentes. Dessa vez, daí que foram nascer esses dois de cima da frente, os primeiros, né? Que eu falei que com sete meses nasceu esses dois daqui, do ladinho. Aí, com oito, saiu os dois daqui. Nasceu, assim, tipo, bem rápido. Então, agora ele já está com nove meses e ele tá com quatro dentes em cima e dois dentinhos embaixo. E me mordeu, como eu falei. Tá pra nascer dente, quando começa a coçar, ele acaba me mordendo. Quando tá pra sair dente dele, ele acaba me mordendo. Continua, gente, também uma coisa importante falar. Ele continua mamando só no peito e comendo a comidinha, né, dele. É totalmente diferente. Como eu falei, eu achei os diários do bebê do Lourenço. Vendo até que naquela época, porque o Lourenço já vai fazer dez anos. Naquela época, os pediatras... A gente começava a introdução alimentar com quatro meses. E os pediatras recomendavam umas coisas, assim, que hoje em dia é até absurdo. Eu vi que com oito meses, o Lourenço, eu falei no diário do bebê, que o pediatra tinha mandado dar pudimzinho e gelatina pra ele de sobremesa, depois da refeição. E que ele também tinha mandado dar suco de uva e suco de maçã. E agora, né, a gente sabe que não é recomendado dar açúcar antes dos dois anos. E também, suco, né, a pediatra do meu bebê, ela falou que não é recomendado antes de um ano. Então, até um aninho só água. E o Matheus, realmente, aqui ele só toma água. E o mamá, né, o tetezinho dele. Não, nunca tomou suco. Justamente pra criança pegar esse hábito e gostar de tomar água, né. Porque o suco acaba sendo muito mais gostoso, mas tem ali muito mais caloria, por conta de que vai várias laranjas pra fazer um suco, enfim. Mas eu tava vendo essa diferença. Quanto que mudou, né, em dez anos as recomendações médicas, né. E, então, com oito meses foi isso. Ele falou, mamã, falou papá. Teve o nascimento de mais dois dentinhos. E ele ficou doentinho também. A gente foi viajar. Bem no dia que ele completou oito meses, a gente foi viajar. E, depois que a gente voltou de viagem, a gente foi pra praia. Depois que a gente voltou de viagem, ele já começou a ficar com febre. Não querer comer. Ele chegou a emagrecer. Ele tava, no começo ali de oito meses, com oito quilos e seiscentos. E aí, em uma semana, ele perdeu trezentas gramas. Daí ele foi pra oito quilos e trezentos. Porque ele não... Aí ele foi pra oito quilos e trezentos porque ele não tava conseguindo se alimentar. Aí ele veio na pediatra, ele tava carregando com feridinha, teve que tomar antibiótico. Ele ficou, assim, bem ruinzinho fazer inalação. Foi, assim, uns dias, assim, depois que a gente começou a fazer o tratamento, que ele melhorou. Em quinze dias daí, que ele tava super bem, ele recuperou. Ele voltou a comer, recuperou o pesinho dele. E foi tudo bem. Em questão, igual eu falei, de peso e altura. Então, considerando o peso depois de ele ter ganhado, recuperado o peso que ele estava. Ele estava com... Deixa eu olhar aqui na colinha. Oito quilos, seiscentos e oitenta e setenta centímetros e meio, com oito meses, tá? Então, ele cresceu ali um centímetro desde sete meses, sete para oito meses, né? Com oito meses, o Matheus também continua cada vez mais firme em ficar de pé, andar segurando nas coisas. Às vezes, ele agarra nos móveis, no rack e vai andandinho de lado. Porém, ele não quer engatinhar. Continuamos nessa saga do engatinhar. Coloca o de bruxo, ele chora, ele desvira. E só quer saber de ficar andando, segurando nas coisas, levantando em pé. Igual, como eu falei, eu sei que não é o ideal. Porém, a gente está tendo essa dificuldade por aqui. E acho que é isso, gente, que eu tinha para falar desses dois meses, com sete, oito meses. Acaba que, se eu não anoto, eu acabo esquecendo e acaba passando, né, as coisas. E aí, quando ele completar dez meses, eu venho fazer o diário para vocês de nove. Isso, pessoal. Um super beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Dê tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Dê tchau, tchau, amor. Tchau, tchau. Isso. Fala assim, se inscreva no canal da mamãe para vocês ficarem por dentro dos vídeos. Quer mais? Siga a mamãe no Instagram, que a mamãe posta vídeos sempre. Né? Atualiza nos stories. Fala, vem acompanhar o meu desenvolvimento. Vem acompanhar o meu desenvolvimento no Instagram, no YouTube. Acompanha a mamãe. Beijo. Beijo. Tchau, tchau.